Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. E vamos ao destaque do dia, confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Ministério da Saúde reforça ações de precaução para manter doenças sob controle. E recomenda medidas de higiene para brasileiros evitarem contaminação. Luciana Colares de Holanda. O Ministério da Saúde já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, por causa da chegada dos repatriados de Wuhan na China, que cumpriram quarentena até esse fim de semana. Fiscalização em aeroportos e portos. Vamos falar das ações de prevenção ao coronavírus para quem chega ao país, Pablo Mundim. A lista de países em alerta por conta do coronavírus aumentou de 8 para 16 no início da semana. Também foi reforçado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos voos internacionais. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Vamos falar sobre os cuidados para evitar a dengue? E eles não são apenas no período de chuvas. Luana Karen. É importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Na apresentação, Alessandra Bastos e Nasi Brun. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O paciente esteve na Itália, país que já registrou mais de 370 casos da doença. O Ministério da Saúde vai continuar a adotar medidas para manter a doença sob controle no país. E recomenda medidas de higiene para a população evitar possível contaminação pelo vírus. O paciente brasileiro que contraiu o novo coronavírus é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico foi feito na segunda-feira em São Paulo, cidade em que ele vive, e confirmado por uma contraprova. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica quais medidas serão adotadas para evitar a propagação do vírus. Algumas medidas já foram tomadas. A primeira foi a aquisição de máscaras, insumos. Também fizemos o processo de licitação de equipamentos de suporte de ventilação para alugar conforme a nossa necessidade. No que diz respeito a medidas, a nossa preocupação sempre foi as pessoas saírem do Brasil. Essa pessoa foi para a Itália, volta, faz o seu quadro infeccioso. Quando ele confirma positivo, nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. E os passageiros que vieram, a gente segue a regra. Duas poltronas à frente, duas laterais. Isso aí a Anvisa localiza cada um deles. A gente entra em contato e comunica. Caso você tenha febre, tosse, imediatamente se comunicar com o estabelecimento de saúde. O Brasil é o segundo país no hemisfério sul a confirmar caso de coronavírus. O primeiro foi na Argélia. O Ministério da Saúde já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, por causa da chegada dos repatriados de Wuhan na China, que cumpriram quarentena até esse fim de semana. O Ministro da Saúde explica quais medidas a população deve tomar para evitar o contágio do vírus. A população brasileira terá todas as informações para que cada um tome as suas devidas precauções, que basicamente são higiene, evitar aglomerações desnecessárias. Você está lá com uma síndrome respiratória, não vá intencionalmente na casa de avó, de tia, pacientes que possam ter risco maior. Lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão, isso daí é um hábito extremamente importante, higiênico, para não só a questão respiratória, mas para outras doenças de circuito oral. De acordo com o Ministério da Saúde, passa de 80 mil o número de casos da doença no mundo. 14 países têm casos confirmados de coronavírus. 2.700 pessoas morreram, a maioria na China. O Brasil tem hoje 20 casos suspeitos. Outros 59 casos foram descartados. Reportagem, Luciana Colares de Holanda. Em São Paulo, após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, o governo estadual criou um centro de contingência para enfrentar a propagação da doença. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. O paciente não apresentou sintomas graves da doença e continua o tratamento em casa. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado em São Paulo a partir de exames feitos no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. O coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus do Estado de São Paulo, Davi Uip, anunciou que o governo do estado vai formar uma frente com hospitais privados. Atenção máxima à situação quando for necessário, incluindo os hospitais da rede privada, para fazerem parte desse contexto de uma forma uniforme. Teremos um grupo de apoio no entendimento do que é necessário para este momento que acabamos de ter o primeiro caso. Para a pesquisadora da Unifesp, a infectologista Nancy Beley, nesse momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Tanto a OMS, o CDC, o Ministério da Saúde recomendam que o paciente seja avaliado se ele pode ficar em casa ou não, para você não ficar colocando vários pacientes infectados dentro do hospital sem necessidade. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle, apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas. Nenhuma delas tem sintomas da doença. Como o Brasil está no verão, as chances de transmissão do vírus são menores. Reportagem, Sara Kines. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está reforçando as ações de prevenção ao coronavírus nos portos e aeroportos do Brasil. A agência é responsável pelas primeiras medidas junto aos viajantes que chegam ao país. Uma das principais portas de entrada no Brasil, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tem uma movimentação média diária de 120 mil passageiros e 830 operações de pousos e decolagens, segundo a administração do aeroporto. Com o aumento dos casos de coronavírus pelo mundo e o primeiro confirmado no Brasil, a rotina de quem passa pelo aeroporto mudou. O argentino Aníbal Rubem Arevalo, que está morando no Brasil há três anos, conta que adotou algumas medidas de prevenção enquanto aguardava o desembarque de um amigo. A lista de países em alerta por conta do coronavírus monitorados pelo governo brasileiro aumentou de oito para dezesseis no início da semana. Entre eles, foram incluídos países da Europa, como Itália, França e Alemanha. Após a atualização, também foi reforçado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos voos internacionais, como explica o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na perfeita sintonia com o Ministério da Saúde, que aumentou a lista dos países que possuem casos confirmados, foi necessário que as ações da Anvisa nos portos, aeroportos e fronteiras também seguissem nessa direção. E agora temos, sim, uma gama de países em que temos que ter a nossa mesma atenção, o nosso mesmo critério, que já tínhamos quando toda essa situação se iniciou na China. A Vigilância Sanitária é a primeira autoridade de saúde a ser informada sobre a existência de algum caso suspeito a bordo de aeronaves ou embarcações. Por isso, a agência é responsável pelas medidas preventivas iniciais junto aos viajantes que chegam ao Brasil, como destaca Antônio Barra Torres, da Anvisa. Quando é feita a notificação de que há um caso suspeito, a equipe da Anvisa vai até essa aeronave, vai até esse navio, e verifica se realmente aqueles casos que foram apontados preenchem os critérios de suspeição e se isso for positivo, aí então entra em cena uma outra equipe que aí já é da subordinação do Ministério da Saúde. A Anvisa é a primeira linha, é aquela que vai ter contato o mais próximo e o mais rapidamente com o eventual caso suspeito se ele aparecer. A Anvisa também veicula mensagens e informes sonoros em diferentes idiomas para alertar passageiros sobre os sintomas da doença e as formas de evitar a transmissão. Reportagem Pablo Mundim. Identificar os obstáculos que travam o crescimento de uma empresa e propor soluções para aumentar a produtividade. Esse é o objetivo do programa Brasil Mais, que vai levar o trabalho de consultoria do SEBRAE e do SENAI para cerca de 200 mil empresas. Empresário do ramo de artigos esportivos em Itaúna, Minas Gerais, Guilherme Barreiras percebeu que precisava de ajuda para melhorar o negócio. A relação com os clientes e também com fornecedores não ia bem. O direcionamento foi feito com o apoio do SEBRAE. Guilherme conta que recebeu visitas de um consultor da entidade que o ajudou a identificar falhas. O empresário afirma que conseguiu perceber onde estava perdendo dinheiro e produtividade. A gente percebeu que a gente tinha que melhorar a nossa comunicação com o cliente, com os nossos colaboradores. A gente procurou parcerias diferentes daquelas que a gente já tinha aqui na loja. A gente percebeu que a nossa financeira precisava de uma gestão mais enxuta. E a gente percebeu alguns erros e com uma nova visão a gente colheu bons resultados. O Guilherme é um de vários exemplos de empresários que buscaram se modernizar para aumentar a produtividade e a competitividade. E é por meio da transformação digital que o programa Brasil Mais, lançado pelo governo semana passada, deve alcançar 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços. Coordenado pelo Ministério da Economia, o Brasil Mais será gerido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e executado pelo Senai e pelo Sebrae. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o programa é uma união de esforços. O que nós estamos fazendo é aliando os esforços do governo a essa capacitação que já era também um dos objetivos do Sistema S, e então juntos estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras, e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, vai atender indústrias que têm entre 11 e 499 funcionários. Vai oferecer capacitação para grupos de 6 a 8 empresas. 1.300 consultores vão atuar em todo o país, além de professores e tutores dos cursos de capacitação, que serão online e presenciais. Segundo o diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa foi testada em dois estados brasileiros e os resultados foram positivos. O projeto piloto funcionou em dois estados, Espírito Santo e Ceará, e tivemos resultados expressivos, um aumento de produtividade da ordem de 64%. É uma metodologia nova, os funcionários das empresas trabalham de forma colegiada, então absorvem a experiência um dos outros. É muito interessante porque a empresa internaliza a metodologia, ela passa a ter o domínio do processo. Já o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, Sebrae vai atender prioritariamente o setor de comércio e serviços, oferecendo orientação técnica e consultorias para aperfeiçoamento de práticas gerenciais. Cada companhia atendida terá um diagnóstico aprofundado e um pacote de consultorias especializadas em gestão e inovação. Mil e cem agentes locais de inovação vão acompanhar as empresas individualmente. Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o momento atual da economia brasileira é ideal para melhorar a renda, gerar crescimento e mais empregos. Você aumenta a produtividade, aumenta a receita, aumentando a produção através da produtividade, seguramente vai ter um custo menor e isso vai também gerar emprego, certamente. A capacitação vai durar de três a seis meses. Em contrapartida, as empresas terão de pagar pelas consultorias. A expectativa é de que as empresas recuperem em poucos meses os valores investidos na capacitação. O programa Brasil Mais será executado até dezembro de 2022. As empresas interessadas devem se cadastrar na plataforma gov.br barra Brasil Mais. Reportagem Daniele Popov. Estamos no período de chuvas. Época em que o mosquito da dengue mais se reproduz. Você vai ouvir ainda hoje os cuidados para que o Aedes aegypti não se prolifere e que a dengue não se espalhe aí no seu bairro. Estudar em uma faculdade paga é uma realidade distante para muitos jovens no Brasil. Mas com o financiamento estudantil, o governo ajuda estudantes a conquistarem o tão sonhado diploma. Com o FIES e o PFIES é possível financiar as mensalidades a juros baixos ou mesmo zero. O Ministério da Educação deve divulgar o resultado ainda hoje. Agora, às sete e quinze da noite, o resultado ainda não foi divulgado. Para realizar o sonho de cursar Engenharia Elétrica, a estudante Alícia Costa saiu do interior do Tocantins e foi morar na capital do estado, Palmas. Mas com várias contas para pagar, ficou difícil arcar com as mensalidades. Foi quando decidiu tentar uma bolsa de financiamento estudantil para continuar o curso. Hoje, ela já está quase se formando com a ajuda do FIES. E quem está tentando uma vaga no FIES ou PFIES este ano já vai poder ver se foi selecionado. O Ministério da Educação deve divulgar ainda nesta quarta-feira o resultado do processo seletivo do primeiro semestre de 2020. Quem estiver na lista deve complementar a inscrição no período de 27 de fevereiro a 2 de março para contratar o financiamento. No caso do FIES, basta inserir as informações no próprio sistema do MEC. Já quem foi aprovado no PFIES deve comparecer à instituição de ensino. Lembrando que o FIES não tem juros e é voltado para estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Já o PFIES tem juros variáveis e podem contratar os alunos com renda per capita de até 5 salários. Para saber se você foi selecionado, complementar a inscrição ou ter mais informações, acesse fies.mec.gov.br. Também no site, é possível acompanhar o andamento da lista de espera do FIES, que será atualizada no período de 28 de fevereiro a 31 de março. Reportagem Graziella Mendonça. Mais de 900 mil pessoas tiveram dengue no ano passado no país. E todo mundo sabe que na época de chuva o mosquito se prolifera e ataca mais. Então, nunca é demais redobrar os cuidados. E você, se lembra quais são? Vamos relembrar na matéria de Luana Karen. Areia nos pratinhos de planta, tela nas janelas, repelente para afastar mosquitos. Cuidados que a aposentada Cida Monteiro sempre teve, o que não impediu que ela pegasse dengue e ficasse quatro dias internada por conta da doença no ano passado. É dor no corpo, dor de cabeça, tem que beber líquido, mas você não consegue beber porque você passa mal o seu estômago da náusea, você tem que se alimentar, mas não consegue comer e seu corpo vai ficando debilitado. Aí, de repente, você se vê como eu me vi, com as minhas plaquetas trinta e nove e o médico dizendo que eu tinha que ir para a UTI. É aquela coisa, a Cida toma todos os cuidados na casa dela para evitar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, consiga se criar. Mas se o vizinho não cuida, toda a comunidade continua correndo risco de ter dengue. O caminho para dar um fim à dengue passa por não deixar água parada, seja nos vasos de plantas, em pneus ou até em piscinas. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, mas é importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. A aposentada Cida Monteiro faz o apelo. Você pode botar areia nas suas plantinhas, você pode não deixar juntar água, ter cuidado com as calhas da sua casa. Não vou deixar uma água empossada, não vou deixar um ralo aberto, cuidado é muito simples, não é nada complicado. A prevenção é tudo, gente. Cuidado é a melhor coisa que tem. No ano passado foram registrados quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais casos foram São Paulo e Minas Gerais. Reportagem Luana Karen. Está terminando o prazo para que secretários estaduais e municipais de saúde declarem as receitas e despesas na área em 2019. Os dados devem ser informados no CIOPES, o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde até o dia 1º de março. Caso governos estaduais e prefeituras não informem os gastos até esta data podem sofrer sanções como a suspensão de transferências de recursos públicos como os fundos de participação dos estados e dos municípios repassados mensalmente pelo governo federal. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde cerca de 3 mil gestores ainda não tinham registrado a situação dos gastos no sistema. Em pleno carnaval teve gente que evitou a folia mas mesmo assim não conseguiu descansar. É o caso do atleta Caio Bonfim já classificado para as Olimpíadas de Tóquio. O Brasil tem 170 vagas na competição e 37 atletas já estão garantidos. E a maioria deles consegue manter o treinamento em dia com a ajuda que recebem do Bolsa Atleta. Folia para uns rotina puxada para outros manter títulos já conquistados e ganhar uma medalha olímpica exige trabalho duro. Campeão brasileiro de marcha atlética oito vezes medalhista nos Jogos Pan-Americanos e duas Olimpíadas no currículo o atleta Caio Bonfim não descansou nem no carnaval. A vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão entre julho e agosto deste ano já está garantida. Antes ele vai participar da Copa Sul-Americana de Marcha em Lima no Peru em março. E sobre o carnaval Caio responde. Só no Brasil se para no carnaval né? Estamos lá dos adversários estão treinando é dia normal para ele. Nós treinamos duas vezes por dia dá um total de 30 quilômetros por dia além de ter fisioterapia né? Faço pilates musculação a marcha atlética é um esporte em que os competidores não podem correr ou seja um dos pés sempre precisa estar no chão. Para o Caio foi natural a escolha do esporte já que ele é filho de mãe marchadora e pai treinador. Outro incentivo para ele é a bolsa atleta. Caio conta que o benefício o ajuda na carreira. Para mim é essencial né? Para que eu possa ter estrutura para manter esses treinamentos e esse nível competitivo né? Então a bolsa precisa que dá uma estrutura né? É o que sustenta né? É o que tem me ajudado desde o início da minha carreira. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil o país pode ter delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até agora são 170 vagas confirmadas. Dessas vagas 37 estão garantidas. São 22 homens e 15 mulheres. E desse pessoal 91,2% fazem parte atualmente do Bolsa Atleta com investimentos anuais de mais de 4 milhões de reais. Em todo o país 6.541 atletas recebem o benefício. Os desafios a serem enfrentados pelos brasileiros que vão a Tóquio segundo o COBE são o clima o fuso horário e a aclimatação que é a adaptação às condições climáticas do Japão. Haverá nove bases de aclimatação para receber os atletas. Os competidores deverão chegar pelo menos 15 dias antes das provas. Por enquanto os brasileiros vão competir no futebol, atletismo, vôlei, vela e a novidade desta edição o surf. Reportagem Daniele Popov. 42 cidades de Alagoas tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por conta da estiagem. Isso representa mais de 40% de todas as cidades do Estado. Com reconhecimento as prefeituras podem ter acesso a recursos do Governo Federal para ações de socorro e assistência à população. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU. Em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal Pátria Amada Brasil Brasil.